Você vem me procurar, me pedindo praticar E eu falei que não, outra vez falei que não Porque eu já percebi, que o amor que sinto aqui Me faz mal ao coração, só frichara de paixão Toda vez que você vem, me pedindo praticar Abro os braços pra você, e de novo vou te amar Eu não posso permitir, outra vez essa aventura Quando você vai embora, eu me vejo na loucura Você, nesse vai e vem, não sabe o que quer nem o que me fez Agora, que teu peito chora, diz que me adora outra vez Você vem me procurar, me pedindo praticar E eu falei que não, outra vez falei que não Toda vez que você vem, me pedindo praticar Abro os braços pra você, e de novo vou te amar Eu não posso permitir, outra vez essa aventura Quando você vai embora, eu me vejo na loucura Você, nesse vai e vem, não sabe o que quer nem o que me fez Agora, que teu peito chora, diz que me adora outra vez Você, nesse vai e vem, não sabe o que quer nem o que me fez Agora, que teu peito chora, diz que me adora outra vez Eu não posso permitir, outra vez